A caverna Linn ta com o kit agora Sandwich Soa defuso, soa defuso, soa defuso Perdeu, perdeu, esquerda Meu Deus do céu Corre, corre Não da, não da Não cara, você entregou o jogo Você não tem muster de 10 segundos ai não? Não tem, não tem Ah Tem que ir Perdemos aqui, perdemos Vamos forçar, vamos forçar junto com o parceiro velho Foda-se